Música Bate palmas para Jesus irmãos Meus irmãos, eu quero ser grato a Deus pela oportunidade Nessa oportunidade, eu quero cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Só os que me ouvem, digam glória a Deus Meus irmãos, para nós chegarmos até aqui, aleluia, glória a Deus, não foi fácil Você está aqui nessa noite, pode ter certeza que você é canal de Deus para abençoar a muitos Aleluia, glória a Deus E nessa oportunidade eu quero agradecer a vida do pastor Raimundo Silva Do pastor Adenius, a qual, aleluia, glória a Deus, é o canal de Deus Para nós estarmos pregando nessa extensão, amém? Que Deus abençoe a vida desses homens de Deus Que está escrito, aleluia, glória a Deus, no Evangelho de Jesus Cristo Aleluia, glória a Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4 Aleluia, glória a Deus, verso de número 34 E verso de número 35 Eu já ouvi o meu amigo pastor Raimundo ministrando esta palavra E eu aprendi bastante, aleluia, glória a Deus Para nós um dia ser um bom pregador Antes nós temos que ser bons Meus irmãos, quando eu li esse texto Por diversas vezes, aleluia, glória a Deus Todas as vezes, aleluia, glória a Deus Eu me prendia, eu parava, aleluia, glória a Deus Para entender, aleluia, glória a Deus O que que Jesus queria naquele momento É interessante nós dizermos Que antes dele chamar os seus discípulos Em particular Ele cita quatro parábolas E é interessante dizer Aleluia, glória a Deus Que os discípulos não entenderam nada Que Jesus estava falando Quando ele citava as parábolas Só que é interessante Que Jesus, ele tinha a consciência Que aqueles discípulos que o acompanhavam Eram os mesmos que iam dar continuidade Na obra que ele estava iniciando Ou seja, Jesus entendeu Que não poderia deixar O seu discípulo reservado Preparado Para mim e para você que vencer Oh meus irmãos Eu não sei se você está entendendo O que Deus está falando conosco Nessa tarde Aleluia Quando ele te convidou Para entrar dentro do barco Ele já estava dizendo Olha, independente do que acontecer Dentro do barco Nunca se esqueça Eu ainda estou dentro dele Aleluia, glória a Deus Quando ele te convidou Para entrar dentro do barco Aleluia, glória a Deus Ele estava dizendo Olha, aleluia, glória a Deus Não se desespere Aleluia, glória a Deus Não fique afoito Aleluia, glória a Deus Por quê? Porque eu estou dentro do barco Ele te chamou Aleluia E ele está com você Até o momento E até o momento Ele vai se manifestar Para quê, pastor? Para poder parar Cessar Esse vento forte Que está Soprando contra o seu barco Para tentar te desmotivar A bater a tua fé Ele nessa tarde Se levanta Aleluia, glória a Deus Para dizer Para este problema Que te aflinge Olha, problema Eu que chamei ela Olha, dificuldade Foi eu quem chamei ele E não é você Que vai parar A obra que eu tenho Na vida dela Muitos estão se prostrando Diante de problemas E de dificuldades Mas Deus está dizendo Que ele conta com homens Com mulheres corajosos Que não se prostram Diante de um simples problema É só um vento Pastor Denilson Vai passar A qualquer momento Ele vai se manifestar Aleluia A qualquer hora Ele vai entrar dentro Deste problema E vai trazer A solução A qual você Tanto busca Meu irmão Meu irmão Não se desanime Com as provas Não se desanime Com as dificuldades Se alegra Porque você tem O nome escrito Porque você tem O nome escrito Porque você tem O nome escrito No livro Da vida Cumpriu o seu chamado E nessa tarde Ele está dizendo Olha É tarde de salvação Para a nossa vida É tarde de salvação Para a nossa vida Pastor Vanderlei Meu amigo É interessante Que o vento sopra A água começa a entrar Dentro do barco Aonde os discípulos estavam E agora O desespero Toma conta Aleluia Glória a Deus De todos os seus discípulos Meu Deus E agora Nós vamos perecer Acredito eu Que teve alguns Que até murmuraram Poxa Nós estávamos Em terra firme Jesus nos convida Para o mar Para nós perecermos No meio do mar Quantos ainda Questionam O Senhor Assim Quando eu estava No mundo Parece que estava Tudo dando certo E agora Que eu aceitei A Jesus Entrei dentro Do barco O vento está Sobrando E não para mais Porque ele ainda Não aprendeu A despertar O mestre Porque ele ainda Não aprendeu A atrair A atenção Do mestre Nosso socorro É isso que o diabo Quer irmãos Paralisar A nossa fé Nos encorvar Diante da presença De Deus Mas graças a Deus Que deram a oportunidade Para Jesus Naquele sábado É interessante Irmãos Que ele chama Aquela mulher Aleluia Glória a Deus Para o meio do povo Aleluia Glória a Deus E dá uma ordem Para aquele espírito Que estava Sobre a vida Daquela mulher O espírito Sai Aleluia Glória a Deus O príncipe Da sinagoga Vai dizer Não te é lícito Aleluia Curar no sábado Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus É interessante Meus irmãos Que a oportunidade Ela vai voltar Para Jesus Aleluia Glória a Deus Imagina o desespero dele Batendo tudo Quanto é lado Para poder A gente Quem vencer Pastor Vanderlei Quem vai sentar Na mesa Para ser servido Por ele Irmãos Eu queria que você Imaginasse Você chegando Do outro lado E Jesus Com os braços abertos Aleluia Dizendo Meu filho Aleluia Eu me alegro Em te ver Rapaz Senhor igreja Você que sobe Sabe esse louvor Adora o Senhor Comigo Amém Aleluia Quero aqui Agradecer Ao meu Deus Que é digno De toda honra E de toda glória E a todos Que estão aqui Presente Amém Aleluia Jesus Jó Como pode Ainda Adorar Se não tem motivos Para cantar Abandona 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 Este Deus E morre Mas Não adoro Pelo que Ele faz Nem menos Por bens Materiais Eu adoro Pelo que Ele é Eu sou Dele Tudo é Dele Jó Jó Você Você Não tem Motivos Perdeu Seus Bens Seus Filhos Seus Amigos O que Você Vai Fazer Eu Eu vou Adorar Simplesmente Adorar Eu vou Adorar Deus me Deu Deus Somou Bendito Seja O nome Do Senhor A Ele A Glória A Ele A Honra E O Louvor Aleluia Jesus Aleluia Senhor Jó Como pode Ainda Adorar Se não tem Motivos Pra cantar Abandona Este Deus E morre Mas Não Adoro Pelo Que Ele Faz Nem Menos Por Bens Materiais Eu Adoro Pelo Que Ele É Eu Sou Dele Tudo É Dele Jó Você Não Tem Motivos Perdeu Seus Bens Seus Filhos Seus Amigos O Que Você Vai Fazer Eu Vou Adorar Simplesmente Adorar Eu Vou Adorar Deus Me Deu Deus Tomou Bendito Seja O Nome Do Senhor A Ele A Glória A Ele A Honra E O Louvor A Ele A Glória A Ele A Glória A Ele A Glória A Ele A Glória A Ele A Ele A Glória A Ele Ele Merece Toda Glória A Ele A Glória Pra Sempre Amém Amém Deus Deus Deu Deus Tomou Bendito Seja O Nome Do Senhor A Ele A Glória A Ele A Honra Aleluia A Ele Toda Glória Ele Merece Toda Glória E as Palmas A A De Más Piano Ser A Abertura